Denúncia pelo WhatsApp. Como novidade no decreto que editei ontem, que estou aqui a comunicar a todas as senhoras e senhores, abrindo a possibilidade de que cada um, cada uma, se transforme em um fiscal, para ajudar a fiscalização do governo do Estado. Nós temos ali três números de WhatsApp. As pessoas com seus aparelhos celulares podem tirar foto de uma violação, uma norma sanitária, em um estabelecimento comercial. Tanto faz se do empresário ou do consumidor. Às vezes se pensa que é apenas o empresário que não quer cumprir a norma sanitária. É falso. Às vezes são os consumidores que não querem cumprir, os empresários querem e vice-versa. Às vezes são os consumidores que querem, os empresários não querem. Infelizmente é assim. Peço que todos vocês, claro que com responsabilidade, com seriedade, nos ajudem. Então nós temos esses três números de WhatsApp, eles estarão disponíveis nas nossas páginas, na internet, nas nossas redes sociais e vocês podem comunicar. Violações serão repassadas ao Ministério Público. Eu determino que agora, a partir desse novo decreto, qualquer infração verificada em relação às normas sanitárias, além das providências administrativas, advertência, multa, interdição, nós tenhamos também o envio ao Ministério Público Estadual, MPE, e ao Ministério Público do Trabalho, MPT. Já que eles nos pediram isso, eles querem saber e nós queremos que eles saibam. Então, se uma grande empresa, é evidente que isso era feito com senso de proporcionalidade, não é qualquer coisa. Mas uma grave violação ao direito, à saúde de todos, é claro que as autoridades administrativas devem comunicar ao Ministério Público também. Nós vamos começar um processo na próxima segunda-feira. Este processo autoriza o funcionamento de pequenas empresas que são exclusivamente mantidas por núcleos familiares. Então, é a pequeno comércio do bairro, a pequena unidade de prestação de serviços, em que trabalham o pai e o filho, o pai, a filha, a mãe e o filho, o marido e a mulher, enfim, esses dois irmãos e irmãs, esse núcleo familiar composto por cônjuges, pais, filhos, irmãos, enteados, essas empresas vão poder funcionar. Mas não de qualquer jeito. Em razão da necessidade de nós nos protegermos. Regras fundamentais. Três regras são fundamentais. Sempre. Máscaras quando estiver em local público. Na rua, na feira, no banco, no comércio. Máscara, quando estiver na via pública. Limpeza das mãos. As mãos são os principais vetores para que o coronavírus penetre no corpo humano. E, finalmente, distanciamento social. Em fila de banco, por exemplo, na fila do comércio. E isso depende de cada um. Adotar a distância prudente. A partir do dia 25 de maio, semanalmente, ou seja, a cada segunda-feira, antecedendo a cada segunda-feira, o secretário-chefe da Casa Civil vai editar portarias com protocolos setoriais e autorizando a abertura de algum segmento econômico. Esta delegação é feita para dar mais velocidade ao trabalho. E eu confio, neste caso, integralmente, no discernimento da minha equipe. Neste caso, nós temos a atuação conjunta da Secretaria de Indústria e Comércio. Então, o segmento econômico, o sindicato, a federação, a associação de um segmento econômico procura, propõe, a Secretaria de Indústria e Comércio o protocolo sanitário, ou seja, além das regras gerais a que fiz alusão, também regras setoriais, porque cada segmento econômico tem as suas especificidades. Isto será analisado pela Secretaria de Indústria e Comércio, pela Secretaria de Saúde e pela Casa Civil. O secretário-chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares, é dito a portaria. E, a partir daí, o estabelecimento, o segmento econômico estará autorizado a funcionar com a observância das regras sanitárias. Se não cumprir, aí nós teremos a fiscalização e tudo aquilo que fez menção ainda há pouco. Mas tenho certeza que todos cumprirão.